Sou Rafael Albuquerque, corretor de imóveis de luxo na região de Alphaville e hoje eu convido você a conhecer a vista da sua nova casa. Vou apresentar para vocês a fachada agora dessa casa em detalhe para vocês entenderem o quão especial é esse projeto. Temos aqui todos os detalhes da parte superior em castelato, temos os detalhes do brise de alumínio no tom amadeirado e os detalhes em preto. André, tem vários detalhes nessa casa ao decorrer do vídeo, vocês vão entender que é um projeto rústico, o proprietário quis trazer bastante isso para essa casa. Temos também garagem privativa para quatro veículos, sendo duas cobertas pelo menos. Temos também toda a parte de jardinagem em perfeito estado, temos também uma privacidade, a posição do terreno é espetacular. Ao decorrer do vídeo vocês vão entender que todos os ambientes têm vista, tudo foi pensado exatamente para ter privacidade nesse projeto. Agora eu vou apresentar para vocês a parte interna dessa casa e peço para que vocês fiquem ligados nos revestimentos, no conteúdo que essa casa vai trazer de informação para a gente. Vou começar mostrando essa pedra, uma pedra espanhola chamada Coverland. E olha que bacana aqui André, mostra para o pessoal a paginação dela que se estende todo o desenho seguindo a sequência. Pessoal, tem vários detalhes aqui nessa pedra em bronze que vocês vão perceber na decoração que vai ligando com outros pontos que eu vou apresentando para vocês. É uma pedra que tem todos os detalhes em LED na parte de baixo embutido, é um acabamento refinadíssimo. Outro ponto André que eu queria enfatizar é essa pedra da Porto Belo, ela tem 3 metros e 20 por 1,70. É algo diferente do que vocês já viram, eu tenho certeza. E eu vou comentando com vocês os detalhes do revestimento que essa casa traz. Outro detalhe é esse painel versátil de madeira que ele esconde alguns ambientes. E eu vou começar a mostrar para vocês, tá bom? Aqui temos um lavabo. André, mostra aqui para o pessoal o quão fino é o acabamento. Papel de parede francês, cuba esculpida em onyx translúcida. Um acabamento pessoal. Os detalhes dessa casa são incríveis. E eu vou fechar aqui para vocês entenderem como de fato essa casa traz muitas surpresas positivas para a gente. Aqui André, já temos também vários quadros naturais. A gente tem uma iluminação muito interessante dessa casa. A gente tem uma planta totalmente integrada, uma planta super inteligente, no qual eu vou detalhando para vocês. Expandindo aqui a nossa filmagem, a gente tem outros detalhes também no coverland. Ao longo do vídeo vocês vão perceber que eu vou enfatizar bastante essa pedra, porque de fato é uma pedra muito bonita pessoal. E é caríssima e vale a pena mostrar para vocês todos os detalhes. Também no bronze aqui, tá vendo? Tem alguns detalhes que ele puxa bastante para o bronze. E inclusive André, mostra ali o lustre da sala de jantar, que vocês vão entendendo o bronze que essa casa vai trazendo em alguns pontos. E a gente vai ligando para vocês entenderem o quão exclusivo é a decoração dessa casa. Temos as poltronas, essa casa sofá, televisão, essa casa será vendida mobiliada. Então toda a parte de quadro, mobília, tudo que vocês estão vendo de fato vai ficar. Temos a lareira também, como eu mostrei para vocês. Vale enfatizar o quão foi especial a escolha do terreno para essa casa. Pessoal, estamos aqui pelas laterais, vocês conseguem entender de fato o quão de verde, vista, privacidade esse projeto traz. Eu quero que vocês sintam de fato no vídeo a sensação de estar dentro dessa casa. Continuando aqui, André, também essa integração dos ambientes. Temos aqui também revestido no coverland, essa pedra também que eu queria enfatizar. Como eu disse para vocês, eu vou detalhar esses detalhes no bronze da pedra, que o André pode trazer melhor nas inserções. Também com bronze reflecta da parte da marcenaria, André. Olha o quão os ambientes vão se interligando. É uma marcenaria de altíssima qualidade, um produto exclusivo de verdade, essa casa que está entrando para nós no condomínio Gênesis 2. Pessoal, Gênesis 2, um condomínio com mais de 2 milhões e meio de mata nativa. Um condomínio privativo para você que busca contato com a natureza, área de lazer, privacidade. Esse condomínio é, sem dúvida, o ideal para vocês. Temos aqui também o cooktop, toda a parte de eletrodoméstico, da Electrolux, geladeira novinha, tudo em perfeito estado, pessoal. Essa casa também é para você que está buscando comodidade na sua mudança e uma casa mobiliada e decorada. Temos aqui a parte da torre quente também com micro-ondas, o forno também, todos da Electrolux. Temos aqui uma lava-louça também e vale enfatizar para vocês também a extensão dessa pedra, o coverla, que ele se estende também para a pia. E vale também mostrar os detalhes da torneira também no bronze. Ao longo do vídeo vocês vão perceber mais detalhes e o raio, a paginação dessa pedra também tem os detalhezinhos em bronze que eles vão interligando. Assim como os acabamentos, está vendo? Da parte da marcenaria, tem muito bronze, muita decoração, muito conteúdo legal para apresentar para vocês. Caminhando aqui para vocês entenderem de fato o quão essa casa é exclusiva. É um projeto super moderno. Ela tem uma integração super interessante. Agora estamos aqui por volta das 3 horas da tarde. Você já consegue entender a posição do sol. É uma casa super privilegiada no que refere-se ao ponto solar. A claridade é uma casa que tem uma iluminação natural super interessante. Temos aqui também, André. Olha essa ducha aqui, muito bacana. É uma ducha que ela pega em linha reta, mas sai bastante água. E eu faço questão de ligar para vocês. Como eu disse, eu quero que vocês entrem comigo no vídeo. Participe o máximo possível para entenderem de fato o que essa casa traz para nós de bastante novidade. Temos uma piscina também revestida no porcelanato, também com bordo infinita. É uma casa... E eu vou até aqui, André. Vou entrar aqui, como eu disse para o pessoal aí que quer sentir a casa. E é isso aqui, pessoal. Essa sensação que você vai ter, de fato, com o pôr do sol. Essa vista impagável é uma casa privativa, como poucas têm disponível no mercado com esse privilégio de ter essa vista permanente. E é isso, pessoal. Para vocês entenderem também, é uma casa que tem Wi-Fi no elevador. Para vocês entenderem o nível de automação que essa casa traz. Ela tem 100% inteligente, 100% automatizada. Temos toda a parte de irrigação automática, fotovoltaica. É uma casa para você entrar e morar. E a gente vai fazer questão de subir pela escada para vocês entenderem a dinâmica aqui do coverland, a parte da jardim vertical, o lustre e a iluminação natural. Também, André, vai mostrando na pisada o LED embutido no coverland para o pessoal entender também o quão foi bem pensado, o quão foi bem projetado essa casa. Temos também o revestimento em 3D. É uma casa, como eu disse para vocês, tem vários detalhes de revestimento. E eu vou apresentando para vocês a medida que a gente vai mostrando a casa. André, olha isso aqui, exatamente aqui onde eu estou. Olha o tamanho desse pé direito, pessoal. A imponência que essa casa traz é um produto de verdade, de altíssima qualidade, que está entrando para o nosso portfólio de negócios no condomínio Gênesis 2. Agora, na parte de cima, aqui eu vou mostrar as 3 suítes e vocês vão, ao longo do vídeo, percebendo o quão essa casa é rica em detalhes. André, olha aqui toda a parte do painel. Temos o LED embutido, televisão, toda essa parte de decoração. É uma casa que será vendida mobiliada e decorada. Toda a parte de cama, todos esses revestimentos que vocês estão vendo, a cabeceira. É uma casa que o proprietário pensou em todos os detalhes para trazer comodidade e conforto na sua mudança. Vamos explicar um pouco a dinâmica da parte superior. Essa suíte tem esse terraço também, que ela tem uma posição para frente da casa, da fachada, toda revestida também no castelato. Tem também o brise que dá esse tom mais amadeirado, é um alumínio. Então, essa casa, a ideia do proprietário é justamente trazer um pouco do contemporâneo para esse projeto. Trazer bastante do rústico, junto com a modernidade, para trazer esse projeto com os LEDs, a iluminação, marcenaria. É uma casa rica em detalhes. André, como eu comentei com vocês, a parte de marcenaria também, toda no bronze, refleta. Eu só não consegui acender aqui, mas ela tem um revestimento de altíssima qualidade. Então, essa é a primeira suíte que eu estou apresentando para vocês. E aí, vocês saem, dá de cara com o pé direito duplo. Temos o elevador que atende os três pavimentos. Eu vou mostrar para vocês a parte de baixo, tenho certeza que vocês vão ficar encantados. Então, fica aí, não deixa de conhecer que vale a pena. André, todas as suítes com ar-condicionado. Aqui a gente tem um revestimento também nesse tom amadeirado, mas isso aqui é um porcelanato. É um piso frio, mas ele tem exatamente essa tonalidade na madeira para trazer mais aconchego para a parte íntima. Temos aqui também o banheiro dessa suíte, também todo revestido no cimento queimado. Muito interessante também o LED no espelho. É uma das modernidades que a gente está vendo que está ficando super interessante. Temos a cuba esculpida, temos toda a parte de marcenaria em perfeito estado. Vou caminhando agora com vocês, agora para a suíte master. Vocês vão entender de fato o quão exclusiva é esse projeto. André, só para entenderem a dinâmica dessa suíte master, temos também os detalhes de acabamento desse papel de parede, um papel de parede francês de altíssima qualidade. É uma suíte master muito linda, de verdade, pessoal. Uma das melhores suítes master que eu entrei. E eu vou mostrar o closet para vocês, a mulherada que gosta de comentar bastante. Tenho certeza que vocês vão adorar. E aqui a dinâmica é exatamente essa. Temos um terraço enorme para essa suíte presidencial. Olha que bacana aqui, André, a vista também. Também na fachada interna dessa suíte, a gente tem também vários detalhes no brise, cimento queimado, vários detalhes da pedra, castelato também, para trazer exatamente esse tom mais rústico. Então a gente está no meio do mato, um ambiente mais rústico. Exatamente é isso que o proprietário quis trazer para nós nesse ambiente. Temos também toda a parte de marcenaria da custom wood, uma marcenaria refinadíssima, que eu já vou apresentar para vocês no bronze, reflecta, que vai estender por toda a suíte master. Tenho certeza que vocês vão adorar. André, olha aqui, como eu disse para vocês desde o começo do vídeo, tem vários detalhes no bronze, então essa pedra é uma pedra interiça também, que trouxe vários detalhes do bronze também para a suíte master. Assim como toda a parte aqui do porta-toalhas, torneiras, tem vários detalhes que vocês estão vendo que tem o bronze. E aqui tem as duchas também revestidas no bronze, os detalhes em LED. Isso daqui eu achei que ficou muito bom. Aqui a gente tem de fato um quadro natural interligado na banheira, que ficou super interessante. Temos aqui também o nicho, o nicho do suíte master aqui, já junto com a banheira, é de fato um produto muito bacana que está entrando para nós. E aqui tenho certeza que é a parte que vocês mais vão gostar do vídeo, juntamente também com a parte da área de lazer. Temos toda a parte da marcenaria custom wood, também no bronze, reflecta. E olha os detalhes dos LEDs que se estendem por todo o closet. Pessoal, é um closet para você, de fato, desfilar aqui e usufruir do bem-estar, da sensação que esse closet, que essa casa traz para vocês. Com todo o conforto de ar-condicionado e também não podia deixar de ter a vista, como eu disse para vocês, é uma posição privilegiada do terreno e o proprietário usou isso no projeto. E é isso, pessoal. Viemos de elevador para mostrar... Não viemos não, né? Morro de medo de elevador de casa, mas é isso aí, pessoal. Vamos seguir aí que viemos de elevador sim, até que prove o contrário. Então é isso. A quarta suíte, pessoal, estendendo aqui, brincadeiras à parte, exatamente ele manteve o padrão de qualidade da casa, de acabamento, os detalhes no bronze também, no vidro, né? O reflecta trouxe bastante isso para casa. Tem o ar-condicionado também embutido e também, pessoal, olha que legal, ele trouxe também alguns detalhes do tom do coverland, né? Da pedra que se diz, né? Que diz... Que trouxe isso para casa ao longo de todo o projeto, a gente viu os detalhes dessa pedra e ele trouxe para essa quarta suíte que ele fez na parte de baixo. Pessoal, então para vocês entenderem a dinâmica da casa, são quatro suítes no total, três na parte superior e essa quarta suíte na parte de baixo da casa, tá? Então aqui você é uma suíte para o idoso, para o suíte, enfim, tem toda a infraestrutura, elevador, tudo o que você precisa no dia a dia para te atender da melhor maneira. Como eu disse, é um acabamento refinadíssimo e nessa parte de baixo aqui, pessoal, é muito interessante, eu achei bem legal essa casa e por isso que a gente está trazendo o conteúdo para vocês. Aqui ele tem um escritório também, André, também com todo o acabamento e olha que legal que ficou, todos os detalhes da cortina, quadro, ele fez, colocou aqui também um sofá, depois você estende aqui, tem uma televisão aqui também, toda a parte aqui do ripado de madeira, é uma casa que ficou, de fato, com acabamento de altíssimo nível, os detalhes do papel de parede também, marcenaria impecável. Então temos na parte de baixo aqui, no qual você chega de elevador, a primeira, a quarta suíte, escritório e também toda essa parte aqui que você pode utilizar da maneira que achar melhor. Rafael, por que você enfatiza tanto os terrenos nos seus vídeos? Exatamente isso aqui, pessoal, estamos no pavimento, no menos, tem essa casa, tem aqui seria o menos um, térreo e o primeiro andar. Então, olha a vista que você tem na parte, bem dizer, a mais baixa da casa, não digo a mais baixa, porque ainda tem um outro ambiente que eu quero mostrar para vocês. Aqui você consegue acomodar tranquilamente um salão de festa, um espaço de convivência que fica perfeito. Temos também aqui uma sauna no qual você repare que todo o projeto ele desenhou para que essa casa abraçasse de fato a mata, pessoal. É um projeto incrível que eu vou transitando com vocês no decorrer do vídeo. Quero que vocês tenham a sensação de fato de estar dentro dela. aqui temos o spa e aqui a gente tem a extensão aqui, a sauna totalmente integrada, sauna molhada e a extensão aqui também temos um outro espaço aqui que você pode utilizar como achar melhor. Fazer massagem, temos um vestiário aqui, um banheiro aqui, vou mostrar aqui, temos o lixo, tem algumas coisas aqui, não dá para mostrar, mas só para vocês entenderem o acabamento dessa parte de baixo e quão funcional é para o dia a dia. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.